Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Como vocês estão? Estão todos bem? Que legal, eu também estou bem. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto. Chegamos na nossa sexta-feira com mais um dia de aula e hoje nós teremos uma aulinha, tá certo? Que será de ética. Então, já separei o livro de vocês de ética. Separem também, por favor, a agenda. Mas antes disso, nós vamos fechar nossos olhinhos, juntar nossas mãozinhas e agradecemos a Deus por mais um dia. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Continuar nos ajudando, nos abençoando. Fica conosco, amém. Muito bem. Agora, vejam só. Hoje nós temos um novo assunto para a gente trabalhar. Sendo que antes disso, eu gostaria de fazer a correção na página 60. Na última aula, deixei para vocês responderem a página 60 como atividade de casa, que foi essa página aqui. Página 60, a gente vai para onde ir agora. A página 60 diz assim. O texto que lemos fala de alimentação saudável. A criança abaixo está em dúvida sobre o que levar para o seu lanche. Vamos ajudá-la com sugestões saudáveis e deliciosas. Você pode escrever ou desenhar para dar sua sugestão. Então, olha só. A última aula aqui é que nós trabalhamos sobre organização e nós falamos sobre o lanche, o lanche saudável. E pedi a vocês para que vocês desenhassem ou escrevessem sugestões de lanches saudáveis, tá certo? Espero que tenham feito o outro presente de lanches saudáveis, porque é importante a gente ter uma alimentação saudável, pessoal. Por que vocês acham que é importante ter uma alimentação saudável? Ó, o que vocês me dizem? A resposta é pessoal. Cada um vai ter a sua, mas a criança, ó, ela deve ter o cuidado com a saúde, de modo geral, com o próprio corpo e com o modo de se prevenir em uma alimentação saudável. Então, espero que vocês tenham respondido também. No último quesito, diz o seguinte. Desenho, o que você costuma comer na hora do café da manhã. Vocês costumam comer o quê? E na hora do almoço? E na hora do jantar? Espero que tenham respondido também. A aula de hoje, o tema da aula de hoje, está na página 61, onde nós vamos trabalhar o seguinte tema. Na escola, a gente também brinca, ok? Aqui tem um textinho, eu vou ler para vocês. Eu gostaria que todos estivessem bem atentos e prestando atenção. Vamos, João? Vamos à escola para aprender muitas coisas. Desde as matérias escolares até a convivência com os outros. O respeito, as diferenças, o cuidado com a mente de escolar, comportamento, não é isso? Comportar-se bem em sacerdade e entender como o mundo funciona para fazer parte dela também. Ou seja, a gente não sai da nossa casa apenas para chegar na escola e escrever, ler, nós. O que faz? Nós fazemos, nós aprendemos outras coisas. Primeiro, a gente faz amiga, a gente tem os nossos amigos na nossa sala de aula. A gente aprende os conteúdos também com os nossos professores. Hoje, vocês têm três professores nisso. Quem estuda presencial, pela manhã, tem a tia Suelen, a tia Jace e o Isaac. Quem estuda à tarde presencial, tem a tia Ivone, tem o Isaac e a tia Jace também, tá bom? E até quem estuda online, tem a tia Suelen e a tia Jace. Então, ou seja, vocês não só têm apenas um professor, vocês têm vários. E com eles, vocês aprendem também. O livro continua dizendo assim, ó. Durante as aulas, nós temos um lanche e um recreio, sim ou não? Sim. É muito legal fazer essa pausa para descansar um pouco e poder brincar com os nossos amigos e ter momento de descontração. Minha gente, é tão legal quando a gente sai da nossa casa, que vem para a escola, estuda e tem aquele momento do loucinho, do recreio, sendo que tem as regras, né? Aquela criança que não obedece sempre fica sem recreio. Por isso que devemos obedecer, cumprir as regras, fazer tudo direitinho, não brincar na sala de aula para que eu possa ter meu direito garantido. O que é um recreio é tão bom recrear com os amigos, mas só quem ganha isso é quem obedece. Muito bem. Olha o que o livro diz aqui. Nesta hora, também nossos professores têm um momento de descanso merecido, pois vocês forçam muito em sala de aula para nos dar a devida atenção e nos ensinar coisas boas e úteis para a nossa vida. Às vezes, também na hora do recreio, o professor senta, fica olhando vocês e também está descansando. Na hora do recreio, aprendemos que brincar é um direito nosso. Toda criança tem direito de brincar, correr, saltar, jogar, sorrir, conviver. Quando aprendemos que todos devem ser tratados com respeito, a vida fica mais interessante e também mais bonita. Na escola, em casa, na rua, em todos os lugares e situações, devemos agir com respeito à dignidade de todas as pessoas. O tema de vocês hoje diz assim, na escola, a gente também brinca, ou seja, a gente não vem apenas para a escola, só para estudar. A gente tem aquele momento de descontração, de brincadeira, por isso que o tema de vocês é esse. Aqui na escola, a gente também brinca, tá bom, crianças? Mas não é só brincar, não, tá? A gente também brinca, mas já que não diz, é só para brincar. Não, também a gente brinca. É tudo dividido para dar tudo certo, ok? E agora nós vamos, ó, responder como atividades de classe a página 64. Deixa eu mostrar para vocês qual é a página. Página 64. Vocês vão escrever aqui em cima o nome classe e a data de hoje que é dia 20 de agosto de 2021, tá bom, pessoal? Na página 64, nós temos um textinho que tem, que é uma história bem legal, eu tenho certeza que vocês vão amar. Prestem atenção, eu vou contar essa história para vocês, para a gente responder as questões, certo? Posso começar? A história começa assim, ó, era uma vez uma floresta, nela havia muitos bichinhos ainda, filhotos, que brincavam muito uns com os outros. Eram brincadeiras maravilhosas. E a história diz assim, ó, dona coelha tinha muitos filhotos e ensinou a eles um monte de brincadeiras, pois lá na floresta não havia brinquedos de shopping, não havia parquinhos, televisão, computador e muito menos videogame. Havia bolinhas de meia, bolinhas de gude, pedrinhas, dona coelha ensinou a brincadeiras de barra bandeira, queimado, queimado, brincadeiras de roda, esconde, esconde, cabra cega, amarelinha, pião, cola de gude, passa o anel e estátua. Nossa, era uma alegria. Muitos filhotos vinham para a frente da casa de dona coelha, brincar, ninguém brigava também, crianças, todo mundo brincava na paz. Os filhotos gostavam muito da brincadeira do coelho. Sai, não sai e de brincar de detetive também. Olha que legal. Não tinha lá shopping, não tinha brinquedos eletrônicos, não tinha celular, mas eles amavam brincar com pedrinhas, com bolinhas de meia, bolinhas também. Aqui diz, ó, bolinhas de gude, entre outras coisas. A inatividade de vocês, aqui embaixo diz assim. Identifique as brincadeiras mostradas nas figuras e escreva abaixo o nome delas. Vamos lá. Nós temos aqui algumas imagens de brincadeiras, tá? Vou colocar aqui quatro bracinhos para a gente responder a inatividade. Então, vamos lá. Essas crianças estão brincando de quê? Quem pode me dizer? De girar, bambule, muito bem. Quem gosta muito disso é as meninas. Então, a gente vai escrever aqui, ó, girar, bambule, certo? Vocês vão, ó, escrever aí. Vamos prestar atenção logo. Vamos responder logo todas as linhas? Depois vocês vão ter um tempo para dar uma pausa no vídeo e responder tudo com calma, tá bom? Nesse segundo vídeo aqui, vídeo não, né? Nessa segunda imagem aqui, nós temos outra brincadeira. Quem pode me dizer que brincadeira é essa, pessoal? Quem já brincou? Olha, é muito legal. Tia Sil, quando era criança, eu já brincou. Até adulta também eu já brinquei. Sabe como se chama? Telefone sem fio. Então, ó... Ou melhor, telefone sem fio não. Telefone só. Por quê? Porque aqui eu tenho um fio, ó. Tem uma linha que vai me dar acesso para eu escutar. Então, a gente vai colocar apenas o nome. Telefone. Escreva aí, certo? Ou melhor, dê uma pausa depois para vocês fazerem tudo. Vamos terminar aqui, vamos concluir. Nós temos outra brincadeira aqui. Essas crianças estão brincando de quê? Corrida de sacos. Os que já brincou. Eu já brinquei muito quando eu era criança. Vou escrever aqui. Corrida de sacos. Certo? E nós temos a última brincadeira, que é essa aqui, ó. Quem lembra o nome dessa brincadeira, que é bem legal. Ela é chamada de cabo de guerra. Então, vamos escrever ali. O cabo de guerra. Pronto. Pronto. Essas são as respostas à atividade de classe de vocês. Vou sair da frente. Vocês vão dar uma pausa. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui Porque aqui está batendo uma luzinha Mas se eu olhar direitinho para a tela Eu creio que vão conseguir, tá? Vão dar uma pausa agora Concluir aí essa questão Para que a sua Explicar a vocês a atividade de casa E a gente fazer a nossa Agendinha, tá certo? Vamos lá Pronto, pessoal Se já tiraram da pausa É porque já responderam E agora Eu vou explicar para vocês a atividade de casa Aqui vão ser duas páginas Página 62 E 63, ok? Na página 62 Nos diz o seguinte Vamos lá De quem você costuma brincar na hora do recreio? A resposta é pessoal Você gosta de brincar na hora do recreio? De quem? Então responde aqui Aqui embaixo diz assim Desenhe e pinte a sua brincadeira preferida No quadro abaixo Qual é a sua brincadeira preferida? Então vocês vão desenhar aqui Desenhar e pintar Capricha aqui, tá bom? Aqui embaixo diz o seguinte Você já brincou com cantigas de roda? O que é uma cantiga de roda? É que isso é Vocês já lembram Que nós trabalhamos No primeiro semestre Na nossa disciplina De literatura infantil Sobre cantigas de roda Que são aqueles textinhos Que a gente canta E quando a gente canta A gente consegue formar uma rodinha Para brincar Como por exemplo Não atira o pau do gato Ela diz assim A gente pode citar o nome de várias pessoas Tá bom? Tá vendo? E o legal A gente pode substituir o nome Colocar vários nomes de crianças Eu coloquei aqui Dona Ana Mas pode ser Seu José Sua Beatriz Giovana Gabriela Tá bom? Pode ser vários nomes E a página 63 Vocês também vão responder Que diz assim Com a ajuda de um adulto Escreva abaixo A letra de outra cantiga de roda Que você conhece Ou uma nova que aprendeu E gosta de brincar com ela Então ó Com a ajudinha de um adulto Aí escreve essa cantiga Tá bom? E por último Diz o seguinte Ó Aqui embaixo Vamos fazer uma entrevista Já que estamos falando De brincadeiras Vamos perguntar Um adulto sobre elas Escolha uma pessoa adulta E faça uma entrevista Para conhecer um pouco mais Sobre como ela brincava Quando ela era criança Olha só Esse adulto pode ser Mamãe Papai Vovô Vovó Titio Titia Quem tiver aí na sua casa Aí você vai responder Essa fichinha Aqui vai escrever O nome da pessoa A idade Quais eram as brincadeiras Que elas brincavam Na infância dela Qual era o brinquedo Que mais ela gostava Aí aqui diz Você chegou A construir algum brinquedo? Qual? Pergunta E o último diz São Sua opinião Sobre os brinquedos atuais O que é que as pessoas acham Sobre os brinquedos Atualidade Tipo celular Tablet Video game O que é que eles acham? Então Escreva aqui A opinião deles Tá? Do entrevistado Ok meus amores? Na próxima aula Tia sua vai fazer Essa correção Podem fechar o livrinho E abrir a agenda Na página correta Vamos lá Deixa eu apagar aqui o quadro Para fazer a agenda de vocês A agendinha Se essa for a primeira aula Vai começar com a data de hoje Hoje é 20 de agosto de 2021 Vou colocar aqui a agenda Épica Páginas Épica Páginas 62 E 63 Hoje é bem pouquinha Então Não vou pedir para dar uma pausa Vou dar um minutinho Para vocês concluírem a agenda Enquanto vocês estão escrevendo O dia você vai tomar aqui uma água Aproveita também Para tomar a água de vocês Vamos lá Faith Tchau 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 Pronto meus amores Conseguiram copiar nesse terminho do Ney Quem não conseguiu É só dar uma pausa no vídeo, tá certo? Olha só Deixa eu dar um recado a vocês Hoje é sexta-feira Estamos encerrando mais uma semana Amanhã é sábado Depois vem domingo Amanhã é final de semana pra vocês descansarem Deixa eu dar um recado Domingo é dia 22 de agosto No domingo é como o horário Dia do folclore brasileiro Tia Sul vai conversar um pouquinho Com vocês sobre isso Na linha de português Segunda-feira, tá bom? Vou conversar Vou dar uma pistada Porque eu tenho certeza que a Tia Irvone Vai trabalhar sobre isso na linha de história Tá certo meus amores? Então vamos lá para a dica A dica é Terminou de assistir essa aulinha gravada Responde logo a atividade de ética Pra não acumular E quem quiser mandar foto no aplicativo Pode mandar porque eu corrijo eventualmente Tá bom? E descansem Aproveitem Passem esse final de semana Distançando Brincando Mas com cuidado Pois ainda estamos numa pandemia Tá bom? E segunda-feira nós retornaremos Com duas aulinhas Com a Tia Sul Não deixa de assistir Português do Cínticos Não deixa que vocês vão amar Tá bom? Cheira pra vocês Beijos bem grande Tchau Até segunda-feira Se Deus quiser Beijos Tchau Tchau Tchau